Olá, sou eu Mário Lardo. Estamos aqui hoje para realizar uma aula de aeróbica e vamos incorporar alguns movimentos de boxe e de kickbox. Espero que tenham comido bem e que tenham hidratado antes desta aula e que no final da aula comam logo uma peça de fruta para repor energia. Vamos tentar fazer a aula contínua, sem fazer pausas. Portanto, respirem bem, oxigene bem. Vamos começar com um pequeno aquecimento e vamos começar a marchar. Vamos começar a enquecer o trem inferior simultaneamente com o trem superior. Vamos chutar à frente e vamos refletir os membros superiores. Ok? Ao mesmo tempo, chuta à frente e à direita e chuta aqui à esquerda. Chuta e fecha as mãos em cima e abre em baixo. Ok? Vamos lá. Chuta, chuta. Quando chuta, expira. Chuta, 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 chuta. Não é preciso chutar muito alto. Ok? Deixa o cara olhar ali à frente. O pé vai para a frente. Fecha as mãos. É isso. Ok? Braços estendidos, mantém o chuto e vamos, quando chuta, chuta os polegados em cima. Braços bem estendidos. Junta os polegados. Aqui é ser o ombro. Braços bem estendidos. Em vez dos polegados, os dedos bem estendidos. Palma da mão para cima. Ok? 4, 3, 2, 4. Chuta. Ok? Chuta à frente e vamos chutar atrás. Vamos começar a chutar atrás com os membros superiores. Ok? Chuta atrás e empurra à frente. Ora com a direita. Ora com a esquerda. Chuta com o pé. O pé dientor vai para trás. Olha o pé esquerdo. Mais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Marchada. Chutamos à frente. Chutamos ao lado. Vamos chutar ao lado. Vamos começar primeiro. Tomar uma película baixa. Para a direita. Para a esquerda. Vamos cá em cima. Agora, quando chuta a cadeia para a direita, abre a mão direita ao lado esquerdo. Vamos cruzar a mão. Mão direita. Perna direita. Perna direita. Mão esquerda. Perna esquerda. Vamos trabalhar um bocadinho a memória. 4, 3, 2, marchada. Então vamos realizar estas três direções. À frente, ao lado e atrás de perna com movimentos de braços. Quando chuta à frente, fecha as mãos em cima. Quando chuta atrás, abre as mãos à frente. Quando chuta ao lado, a mão abre cruzada. Então é. À frente, chuta, fecha as mãos. E quatro, passa para trás. Três, dois, um, atrás. Ao lado. Mas já. Quatro chutes à frente, quatro chutes atrás, quatro chutes ao lado. Quatro, quatro, três, dois, um, 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 dois, três, quatro, atrás. Um, dois, três, quatro chutes ao lado. Um, dois, três, quatro chutes à frente. Um, dois, três, quatro chutes atrás. Um, dois, três, quatro chutes ao lado. 1 Ativamos, marchar Em 4 step touch 4, 3, 2 Vamos lá, adicionar a aula Em 4, vamos lá, caminhar de cada vez Começa na direita 3, 2, calcanhar direito Põe cá em cima, sempre as mãos cá em cima Punhos cerrados Quando sobe o calcanhar direito Morre direito à frente Ou direto ou direto Direito, esquerdo, direito Esquerdo, direito Esquerdo, direito Esquerdo, direito Mantenha o calcanhar Vamos, vamos fazer o aparcante Paz para cima O cotovelo mantém-se Fletido A mão passa só aqui à frente A mão cruza ligeiramente Sobe e volta à posição inicial Começámos no direto Vamos a fazer o aparcante Ou o gancho Vamos fazer o gancho O cross Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 4, 3, 2, 1 Ficou 4 diretos 4 ganchos 4 crosses Começa sempre na direita 4, 3, 2, 4 direitos 1, 2, 3, 4 granchos 1, 2, 3, 4 crosses 1, 2, 3, 4 direitos 1, 2, 3, 4 granchos 1, 2, 3, 4 crosses 1, 2, 3, 4 Última série 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 crosses 1, 2, 3, 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 4 Vamos cá em cima Ok? Em 4 Calcanhar no rabo 4, 3, 2, 1 Mãos Quando sobe o calcanhar direito A mão direita abre no calcanhar direito A esquerda E volta logo em cima Abre a mão no calcanhar E seca aqui em cima Vamos Mais 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Step touch Vamos cá em cima Vamos chutar à frente Quando chuta à frente com a direita Baixa a mão direita Quando chuta com a esquerda Baixa a mão esquerda 4, 3, 2, 1 Chuta Chuta Vamos cá em cima Voltação cá em cima 4, 3, 2, 1 Step touch Ok? Então uma das mãos É para desviar A outra é para bater Quando faz o step touch direito Desvia com a mão direita Quando faz o step touch esquerda Dá um múrguer esquerdo Desvia Múrguer Desvia Múrguer Desvia Múrguer Múrguer Desvia Múrguer Desvia Múrguer Desvia Múrguer Desvia e volta Múrguer Desvia e volta Múrguer Múrguer Desvia e volta Múrguer Desvia e volta Tantos Ao contrário Desvia para a esquerda Dá um múrguer para a direita E vamos Desvia Múrguer Desvia Múrguer Desvia Múrguer Desvia, muro. 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 Desvia. Touch. Em quatro, vamos fazer três tempos para a direita e com o terceiro tempo é um chute lateral com a direita. Em três tempos. Começa para a direita. Quatro, três, dois e vamos. Três tempos. Dois, três. Um, dois, três. Desculpe. Um, dois, três. Três, um, dois, três. E quando chuta a mão toca na parte lateral do joelho. Mão esquerda, para a direita. Última. Fica nos deputados. Agora três tempos para a vossa esquerda. Vem o chute aqui à esquerda. Quatro, três, dois. Vamos. Três tempos. Três, dois, três. Três, dois, três. Enquanto a mão esquerda, toca na perna esquerda. Última, fica no step touch, vamos fazer isto com jogados, movimentos braço, com este movimento três tempos, pernas afastadas, vamos para a próxima direita, direita, esquerda de muro, e vamos três tempos para aquele lado, direita, esquerda, um, dois, três, quatro, cinco, seis tempos, quatro, três, dois, um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, dois, três, quatro, seis, um, dois, três, quatro, cinco, 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 seis, um, dois, O pé do esforço Vamos para o outro lado Se aqui fizermos direita e esquerda Três tempos para a direita Vamos fazer esquerda, direita e braço Quatro, três, dois, um Ficou, esquerda, direita Três e seis tempos Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco e seis Ritmo, um e dois Quatro, cinco e seis Um, dois, três, quatro Sempre respirar, evitar para fora Quero estar em energia Última Achar Em quatro set-touch Quatro, três, dois Em quatro Avança à direita Quatro Três Dois Avança à direita Vamos Vamos fazer Vamos fazer dois tempos para a frente Dois tempos para trás Em quatro Passa quatro tempos para a frente Quatro tempos para trás Dois Um, quatro tempos para a frente Um, dois, três, quatro Sempre que a perna é direita à frente Da esquerda Vamos cá em cima Vamos fazer sempre que a direita avança Direita Direita Volta para trás Um, dois, volta Um, dois, volta Um, dois, volta Triste O terceiro tempo é um núcle com a esquerda Direita Direita à 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 esquerda Mais uma Direita Direita à esquerda Sentamos E quatro avanças à esquerda Quatro Três Dois Esquerda para a frente Estamos em dois tempos para a frente Dois para trás Mais duas E passa quatro para a frente Quatro para trás E uma Duas Quatro tempos Um, dois, três, quatro Três, quatro Vamos Esquerda Esquerda Recurre 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 Esquerda 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 Direita Volta para trás Um, dois, três E um Dois, três E um Dois, três E um Dois, três Esté Temos Em quatro Passa novamente à direita Em quatro Em três Em dois Direita para a frente Mais duas E passa quatro tempos novamente para a direita Quatro Três Dois Quatro Temos Três Quatro Quatro Tempo Dá um Em um Fiz Quatro Três Três Quatro Três 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 A última. A touch. Tenho quatro. Avanço à esquerda novamente. Quatro. Três. Esquerda para a frente. As duas e passado batemos. E uma. Batemos. Quatro. Tenho de punca à direita. Um. Três. Quatro. Empurra à frente com a direita. Um. Dois. Três. Quatro. Dois. Três. Quatro. Três. Quatro. Nunca abaixa as mãos. Sempre as mãos caem em cima. Se dá de tarde. Vamos. As mãos caem abaixo agora. Mãos. Novamente caem em cima. Cotovelo direito. Suba de esquerda. Cotovelo esquerdo. Suba de direita. Vou olhar o rotador. Abdominal. Vou tirar as mãos para em cima. Três. Dois. Step touch. Três. Em quatro. Quatro tempos para a direita. Quatro tempos para a esquerda. Começa para a direita. Vamos. Para a esquerda. Com o palo aqui no meio. Um. Dois. Três. Quatro. Vamos. Esbalho esquerdo. Esbalho direita. Empurra. 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 A direita empurra para a esquerda. A esquerda para a direita. A última. Marchar. Marchar. Vem. Empurra. Outra avança à direita. E com. Vamos direita. Dar a manivela com a mão direita. Vamos fazer duas manivelas direitas. Um no recasqueiro. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Separado. Um, dois, três. Um. Bela manivela. Múrguas. E marcha. E quatro avanças à esquerda. Quatro, três, duas, um. Esquerda. Vamos fazer manivelas. Duas com a esquerda. Um no recasqueiro. Quatro, três, dois, um. Esquerda, esquerda. Vem. Vem. E o barro sai com mais força no muro direito. E marcha. Tentas afastadas. Direita, esquerda. João de esquerda. Quatro, três, dois, um. Direita, esquerda, esquerda. Direita, esquerda, esquerda. Esquerda, esquerda. Esquerda, esquerda. Ficou. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Quatro, três, dois, um. Esquerda, direita. João. Quatro, três, dois, um. Vamos fazer uma pescada. Direita, esquerda. João de esquerda. Esquerda, direita. João de direita. Começa na direita, esquerda. Braço. Quatro, dois, um. Direita, esquerda, esquerda. Esquerda, direita, direita. 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 Ficou. Vamos fazer um joelho e um chute. Vamos lá. Combinar dois movimentos de braços. Direita, esquerda. Quando os movimentos pegam um joelho e um chute. Em que o chute baixa a mão do lado do chute. Ok? Vamos fazer direita, esquerda. Braço. João. Chute esquerda. Quatro, três, dois, um. Direita, esquerda. João. E chuta. 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 E relaxar. Responde lá. Quatro, três, dois, um. Esquerda, direita. Combinação. Braços. João direito. Chute direita. Quatro, três, dois, um. João. 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 E aí se tapetamos. Tem quadro. Terminado. Como um exercício puxa mais. Pega as batidas para as estradas. Peste e sobe. Rolos em cima. Quando sobe o quadril. Solta. As mãos solta. Solta. Não é preciso subir muito. É preciso pular muito. A primeira coisa que ela toca no chão. Depois do salto. É a ponta do pé. Solta aqui. Solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 15, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Solta. Excelente. Solta à frente. Vamos retomar a calma. Antes dos abdominais. Solta à frente. Como no início. Solta. Como disse com a aula. Tem que ser intensa. E aí. Solta atrás. Eita fora lá. Respira bem. Solta. Solta. Solta ao lado. Como no início. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. E vai marchar. Vamos preparar a nossa aula. Parte final. Após alongamentos. Após abdominais. Um colchão. Ok. O que é que eu quero? Não vamos fazer abdominais deitados de costas. Vamos fazer abdominais sentados. Ok? Vamos. Como é que nos devemos sentar? Ok? Nada de enrolar as costas. Nada de pôr à frente e atirarem-se para trás. Não. Um pé à frente. Esquerro. Ou direito. Um pé de trás. É que vai ao chão. Ok? E vamos no chão. E vamos sentar. Simples. Certo? Para levantar é a mesma coisa. Se vai tirar uma perna. Vamos. Esta avança. Só. Não deem caso as costas. Seja na descida. Seja na subida. Ok? Então uma perna. Esta vai ao joelho. Esta aqui. É simples. Ok? Vamos lá. Simples. Antes de mais. Quero sempre o tronco mais reto possível. Barriga ativada. Ok? Então temos aqui que as pernas. Não é preciso estar as pernas bem esticadas. As pernas podem estar ligeiramente fletidas. Ok? Vamos lá. E as mãos ao lado do corpo. Atrás do quadril. Os braços. Fletidos. E não esticados. Fletidos. Sempre. Ok? Então. Pernas fletidas. Tronco bem aberto. Barriga ativada. Direita. Esquerda. Chuta com a direita. Chuta com a esquerda. Fácil. Vamos. No ritmo da música. Direita. Esquerda. Fácil. Em quatro. Duas direitas. Duas esquerdas. Quatro. Três. Dois. Duas direitas. presquitas as pernas. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dos. Um. Dois. Com as duas pernas. Galera. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Um. E dois. Agora sim. Pernas esticadas, encosta direita Costa esquerda Esquerda, direita Ritmo da música Você pode impor as pernas Braços mais atrás Tem quatro as duas Quatro, três, dois, duas Ok? Quando as pernas estão estendidas O truque desce Quando os montes sobem Ou quando as pernas espetem O truque aproxima Estende Faz dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez E Bota-lhe um pé cada vez Três, quatro, três, dois, um, direita Afasta, junta Afasta Mais quatro Quatro Três Dois Um Esquerda Em quatro Em três Em dois As duas Dois Uma Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez E Isso, agarra aqui à frente para descansar um bocadinho Pernas fletidas Vamos imaginar que temos uma garrafa nas mãos Está vendo que a garrafa do lado esquerdo está direita Dá o tronco Fora 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 Dez Nove Oito Seis Seis Cinco Quatro Três Dois Um Cinco E dez Tenha as pernas no chão Faz doer aqui Descante aí Subir Traços Agora Mão esquerda Pé canela direita Mão direita canela esquerda E vai Solve Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Faltam dez, minha gente Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez E Mãos Vamos Fletir Uma das pernas Para o lado Que vocês querem subir Sempre Flete a perna direita Vamos para o vosso lado direito Se querem subir Com a perna esquerda Com a perna direita Flete a esquerda E Vamos ficar Vamos agora Fazer os alongamentos Ok? Vamos alongar Membros Inferiores Membros Superiores E Inclusive O tronco Eu vou só desligar a música Está bem? Não se vai embora Vamos fazer sem música Ok? Então Estamos com o ombo Os joelhos no chão Ok? Está? E vamos daqui Retornar à calma Inspira Pinta fora Inspira Vamos começar de baixo para cima Então vamos pôr O nosso pé direito Ao lado Em que a parte interna do pé Está toda Colocada no chão Em que a biqueira do pé Aponta Na vossa direção A vossa aponta Na minha direção E vamos pôr as mãos À frente Mas o pé está no prolongamento Do esgoto esquerdo E vamos afastar o pé direito Ou seja Vamos alongar A parte adutora Do membro inferior Direito E também no esquerdo O objetivo Alongar a tal parte adutora E vamos levar a mão direita À biqueira do pé Eu não cheguei à biqueira do pé À parte do maleo externo Aqui Ok? Isso Fica ali 5 segundos 4 3 2 1 E volta para aqui Agora Em vez da parte interna Da concha Vamos levantar a biqueira do pé Levantar o tronco Ok? E vamos inclinar o tronco Para o vosso lado direito Como se o cumpres ele direito No caso No vosso joio direito E hoje estamos a alongar A parte posterior da concha E a mão direita Na biqueira do pé direito Ok? Para alongar a nossa Vertente lombar Esquerda Braço Esquerdo 5 4 3 2 Braço esquerdo Cai à frente Cai ali à frente Mão direita Direita Ok? Biqueira e lá Atenção Calcanhar a biqueira Na biqueira E atrás Mesma coisa ao outro lado Perna esquerda Mãos Parte interna Biqueira do pé Apontar para a frente Mão direita Mão esquerda Na biqueira do pé Esquerda Alongar a parte da doutora esquerda 5 4 3 2 1 Levantar a ponta do pé Sobre o tronco Alinha Cotovelo Esquerda Inclina Para o vosso lado Esquerda Mão esquerda Biqueira do pé Mão direita 5 4 3 2 1 Braço direita Mão Mãos atreve Esticada Vamos avançar Vamos recuar O joelho direito Lá para trás Vamos à frente Recuar o pé direito Para trás Ok O máximo lá para trás 4 3 2 1 E volta para a frente O joelho esquerdo Para trás Destica bem o pé Lá para trás Aqui Bem Vai sentir Uma tensão aqui na zona lombar 4 3 2 1 E volta para a frente Agora vamos avançar o pé direito para a frente Melhor Melhor Vamos chegarmos para o lado Esquerdo Do colchão Ok Mãos à frente E vamos pôr O pé direito para a frente E o pé Esquerdo Fora do colchão Tá O que é isto? O pé direito Para a frente O joelho esquerdo Para trás E levanta O joelho esquerdo do chão Ok E Tá Ficou aí E temos a mão esquerda ali ao lado do pé Direito Direito E agora a vossa mão direita envolve Isso 5 4 3 2 1 E Vamos usar o joelho esquerdo no chão Só depois é que volta para trás Ok Tá Avança a perna esquerda Ok Mão direita Para o lado Com o joelho direito para trás E levantar o joelho direito do chão É isso Mão esquerda Envolve 5 4 3 3 2 1 O joelho cai no chão E Recua para o outro E Vamos subir Vamos buscar o colchão Tirar o colchão Tá E E Para o final da aula Direita para frente Inspira E volta para trás Esquerda para frente E Trás Direita para a direita Vou sempre Esquerda para a esquerda Vou sempre Direita para trás Sempre Esquerda para trás Inspira Despreguiça Muito obrigado Até a próxima Música 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 Música